A quinta edição do Encontro de Jovens Lusodescendentes foi oficialmente aberto, numa sessão de boas-vindas a todos. Bragança acolhe as de cerca de 50 jovens que juntos pretendem discutir a temática da empregabilidade na Europa. Bragança também é uma cidade que apresenta um conjunto de boas condições para a fixação de jovens. É assim, Bragança, como vocês sabem, tem uma grande diversidade e um grande potencial, quer em termos económicos, quer em termos turísticos, quer em termos culturais também. É preciso é que, de facto, eles passem a olhar para o território de maneira diferente e essa forma diferente e diferenciadora de olhar para o território pode ser potenciadora também de ideias empreendedoras, que é isso que se pretende. Este encontro é organizado pela Capa Magelé, que em parceria com a Comunidade Intermunicipal de Terra Atrás dos Montes, ajuda os jovens a debater a empregabilidade e a ter a opção de voltar a estes países de origem. O tema central deste encontro é a empregabilidade. No fundo, nós, nesta parceria que estamos a fazer com a Capa Magelé, no fundo, é dar a conhecer também o nosso território, poder envolver um conjunto de jovens a nível europeu, que estão hoje aqui representados através deste encontro, também nos dar a conhecer o território, no fundo, ver as nossas potencialidades ao nível empresarial, ao nível do empreendedorismo e, claramente, nesta atitude de que os lusosos descendentes têm aqui um papel importante no seu regresso, no seu investimento e na sua valorização, não só nos locais onde estão, mas também nos locais de origem, neste caso, em Terras Atrás dos Montes. Um dos grandes objetivos do encontro é apoiar na procura de emprego, tendo a conhecer as mais variadas realidades. O objetivo é mesmo lançar uma rede europeia ligada à temática do emprego, que funciona em vários países e que ajude a juventude a encontrar emprego. Estamos num formato de 5 dias, num encontro europeu de jovens lusosos descendentes, assente uma temática forte e muito presente na atualidade, que é a questão do emprego. É bom mostrar a estes jovens o potencial de Terras dos Montes, captando investimento e fixando quem se atrai para estas regiões. Os dias de trabalho e lazer vão continuar. Espero-se que saia deste encontro bons resultados e uma melhor perspectiva do futuro.